Com o feriado de Páscoa, as rodovias ficam mais movimentadas, em nossa região principalmente. A expectativa no sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, é de mais de 400 mil veículos. Vamos até lá, a repórter Nicole Bonente está ao vivo comigo, tem as informações. Essa é a previsão, um pouco mais que isso, né Nicole? Boa tarde. Boa tarde, Barazal, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, muita gente já está se preparando para pegar a estrada aí no feriado prolongado. A gente tem sexta, sábado e domingo e muita gente já está se arrumando, já está colocando as coisas no carro. Por isso é importante sempre conferir como é que estão as estradas. Nós estamos aqui na central operacional, de controle operacional das rodovias do sistema Anhanguera Bandeirantes, da região de Jundiaí, para mostrar um pouco como é que está o movimento nesse momento e quais são os horários que vai ocorrer o maior movimento nesses dias. Para que as pessoas consigam se planejar. Eu estou aqui com o seu Virgílio, que é gerente de operações aqui da central, do controle de operacional. Ele vai falar um pouco para a gente sobre esses dias e horários. Boa tarde, Virgílio. Conta para a gente então, quando começa essa operação de vocês e quais são os horários esperados de maior movimento. Nós já estamos registrando já um grande movimento nas nossas estradas. A operação, na verdade, ela começa amanhã, mas desde hoje ela já registra movimentos. A gente vai ter um fluxo de tráfego maior agora, final da tarde e início da noite. E, em especial, amanhã, a partir das 9 da manhã, 8 ou 9 da manhã, até as 13 horas, a gente tem uma concentração de veículos. Então, é importante que os motoristas se programem, planejem sua viagem, entrem em contato com o funcionário, caso tenha uma necessidade de programar melhor, que a gente, com certeza, vai dar um melhor horário para que ele possa pegar a estrada. Certo. Mas tem muita gente que decide viajar já hoje pela noite, né? De repente, não vai trabalhar amanhã, sai hoje. E hoje, como é que está a previsão de vocês? A previsão é de maior movimento no final da tarde, início da noite, até às 20 horas, a gente registra grande movimento na nossa estrada. Mas eu sempre recomendo que as pessoas vão pegar a estrada, que o melhor horário para pegar a estrada é o horário que a pessoa esteja descansada, tenha planejado bem a sua viagem e saiba que pode pegar algum transtorno, já que muita gente vai pegar a estrada para esse feriadão prolongado. Certo. Então, amanhã, só relembrando, o maior fluxo das 9 a 1 hora da tarde, é isso. E depois, no retorno, como é que fica? É, o retorno aí, esse é mais complicado, já que as pessoas deixam para aproveitar o último dia de domingo, almoço em família, né? Reunir. Então, a expectativa é que, no meado da tarde, lá para as 15 horas até as 20, 21 horas, a gente tem a grande movimentação na estrada e a gente pede para as pessoas realmente se programarem para evitar esse transtorno aí e desgaste pela alta movimentação na rodovia. Perfeito. E além disso, é importante também ter alguns cuidados com o carro, né? Para evitar problemas na estrada, não é isso? É, exatamente. Infelizmente, ainda registramos casos de pane seca, que é a falta de combustível. Então, não verificar o nível de combustível, de água do radiador, né? De óleo. Então, é importante verificar a pressão dos pneus, inclusive do estepe. A gente ainda tem pessoas que acabam calibrando os pneus e esquecendo do estepe quando tem uma emergência. Não, não, não acabam não ter, resolvendo o problema. Mas a concessionária está aqui, pronta para atender todas essas emergências e urgências. Estamos com todo o efetivo reforçado para atender de, na melhor forma possível, nossos clientes na rodovia. Perfeito. Muito obrigada. São esperados, então, Barazal, 476 mil veículos com chegada e saída da capital. Então, a gente pode ver aqui agora na tela que a gente já tem algum movimento sendo registrado, não é isso, Virgílio? É, exatamente. Nessa tela aqui à direita é o movimento sentido interior. A gente, nesse horário, tem o maior fluxo sentido capital, mas a gente já registra aí pelas câmeras uma grande movimentação na rodovia, né? Sentido interior. Então, é importante que as pessoas realmente se planejem, programem para não ter transtorno e evitar os horários de maior movimentação na rodovia. É isso, Barazal. É importante, então, ficar atento a esses horários de pico, né? Para que a gente tenha aí uma viagem tranquila, principalmente para quem vai aproveitar esse feriado aí fora de casa. Muito bem. Aí atrás de você tem alguns pontos da Via Anguera, muito próxima à região de Campinas, por isso um trânsito um pouco mais tranquilo. naquele primeiro monitor que a gente mostrou ali, que está mais cheio, os carros que estão indo em direção ao interior de São Paulo, aqueles que estão indo embora, não é? Aqueles que estão chegando, estão chegando em São Paulo. É a chegada da... Aí, rodovia dos bandeirantes, aqui. Os que estão de frente para vocês estão chegando em São Paulo, chegada na marginal. Isso, essa parte é a chegada mesmo para a capital. Enfim, é isso. Obrigado, Nicole, pelas suas informações aí. Esse é o movimento da chegada em São Paulo e a saída neste momento. Segundo a previsão, agora, a partir da tarde, o movimento vai aumentar ainda mais.